Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bom, fiz vários vídeos aqui para vocês aí como você deixar em modo escuro os seus vários aplicativos como Facebook, Instagram, Messenger, o sistema do Android, o YouTube. Então assim, faltou alguma pouca coisa. Teve o vídeo anterior foi um vídeo de como você deixar seu Facebook também em outras redes se você quiser, usando um aplicativo, como você deixar também em modo escuro, tá? Vai estar aqui no card, vou estar aqui no meu canal, você pode entrar e se inscrever no meu canal, já aproveita e se inscreve no meu canal, né? Claro, dá uma força aí. E tem vários vídeos bem legais aí no meu canal, tá? Então hoje eu quero fazer um videozinho para deixar, eu acho que para finalizar, mas surgir mais alguma coisa em modo escuro, eu vou estar passando para vocês, também vou estar deixando mais um, vou gravar mais um outro vídeo, tá? Então assim, vou mostrar para vocês mais três coisas que eu acho que faltou aqui em modo escuro, que você talvez, não sei se sabia, se você sabia, se você já sabia, deixa aqui um comentário aqui na descrição do vídeo, dizendo que sabia já como que funcionava e tudo mais. Se você também deseja alguns aplicativos aí que você queira, queira saber se existe em modo escuro ou não tem, para que eu possa estudar e ver e trazer esse vídeo para vocês, né? Então assim, quais são os três videozinhos, quais são os três aplicativos que eu quero mostrar para vocês que tem forma de colocar em modo escuro, que é o agenda, agenda, como deixar sua agenda também em modo escuro, caixa de mensagem, lá onde você recebe as mensagens que as pessoas te mandam de celulares, também você pode estar deixando em modo escuro e o teclado do Google, tá bom? Tem uma colinha aqui, tô dando uma olhada. Então beleza pessoal, vamos lá para me mostrar para vocês na prática como que você vai fazer para mudar isso tudo, tá? Colocando meu celular agora aqui para gravar, tá? Vai estar aparecendo aqui do lado, certo? Então vamos lá. Primeiramente então, a agenda. Como você vai fazer para deixar a tua agenda em modo escuro? Vamos clicar aqui nela, eu tenho ela aqui, você pode ter ela no teu celular em qualquer lugar aí. Pode ver que ela tá em branco, né? Tá toda em branco aqui com as datas e tudo mais. Você vai simplesmente clicar nos três disquinhos lá em cima, dá uma atualizar para garantir que funcione. Depois você vai vir aqui nos três disquinhos assim, né? Para me mostrar uma forma, tem a setinha mostrando aqui qual é, qual é que você tem que clicar aqui. Então, você vem aqui embaixo em configurações, configurações, configurações e geral. Clicou em geral, logo mais abaixo vai ter o tema. Clicou em tema, você simplesmente vai vir aqui clique em escuro, olha aí. Ficou escuro. Show de bola, né? Então agora eu tenho minha agenda, modo escuro. Olha aí, legal. Eu particularmente estou deixando meus aplicativos todos em modo escuro, tá? Então vamos lá. Beleza. Vamos para o próximo que é a caixa de mensagem. Aquela caixa de mensagem você recebe mensagens de celulares que todo mundo te manda e você acaba recebendo. Então você vai... mensagens, vai vir aqui. Tá em branco, né? configurações gerais também. E bem, vamos procurar então aqui onde é que está o modo, o tema, ou como deixar em modo escuro. Eu estava achando que era em geral, mas não está. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Pessoal, passou despercebido. Mas está aqui, ó. Ativar modo escuro, coisa mais fácil. Nem percebi. Ativei. Está tudo escuro. Legal. Beleza. Mais um, então. E o último, teclado do Google. Aquele que você vai fazer as pesquisas aqui, ó. Se inscreva no meu canal. Está escrito já ali, ó. Então está aqui o teclado do Google, né? Você está vendo o teclado aqui. Você simplesmente vai clicar aqui nessa engrenagem. E vai procurar aqui tema. E aí tem vários temas aqui, pessoal. Tem vários temas que você pode estar utilizando no teu teclado, tá? Como o intuito do vídeo hoje é modo escuro, eu vou escolher... você pode escolher esse preto com a setinha verde. Ou o preto com a setinha azul. Eu vou escolher o preto com a setinha azul. Está aqui o modelo. E você simplesmente dá um usar. Beleza. Voltou. Vamos voltar. E vamos ver como está o teclado. Está aqui, ó. Todo escuro. Modo black. E com a seta azul. Beleza. Show de bola, então, pessoal. Pelo menos hoje... o vídeo de hoje eu acho que era três dicas aqui de três opções do Google. De como você pode estar alterando aqui a agenda, a caixa de mensagens e o seu teclado do Google. Deixando todos eles em modo escuro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.